Bom dia, boa tarde, boa noite Léo Tomás na área Primeiramente para pedir desculpa a vocês Eu soltei um vídeo ontem Informando que iria começar a mostrar a minha coleção de filmes Só que infelizmente deu um problema aqui na internet A opagem de vídeos demorou absurdamente Acabou que deu tudo errado Deu tudo errado, não consegui upar nada Não consegui postar nenhum vídeo ontem Mas espero que hoje não ocorra esses problemas Eu até vou mudar aqui um pouco a forma De mostrar essa coleção Eu pretendo fazer vídeos bem rápidos Só mostrando bem superficialmente a minha coleção E se vocês quiserem que eu mostre com um pouco mais de detalhe Alguma edição específica É só colocar aí embaixo nos comentários Se quiserem fazer pergunta também Tirar alguma dúvida Fazer reclamação Fiquem à vontade A área de comentários É para vocês fazerem o que vocês quiserem Desde que seja com respeito Por favor Sem embaixaria Sem coisas impróprias para menores Por gentileza Então O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar só a edição Basicamente só a frente da caixa No máximo a frente e o verso Bem rapidinho Porque eu quero fazer um vídeo bem curtinho Para não ficar também cansativo para vocês E é isso Querendo algo mais aprofundado Vocês me avisam que eu faço um vídeo específico Sobre algum assunto de uma maneira mais aprofundada Deixa eu então posicionar minha câmera Aqui rapidinho Onde ela vai ficar Cara, eu não tenho tripé Eu não tenho iluminação própria para esse tipo de vídeo Aqui, cara, é uma câmera na mão E uma ideia na cabeça E eu vou gravar como se fosse live Então se eu falo alguma coisa errada eu falo Depois vocês consertam aí nos comentários E vida que segue E vamos embora E vou começar a mostrar minha coleção a partir de agora E como é que eu vou começar a mostrar? Primeiro Eu vou mostrar todos os itens que eu tenho De edições enluvadas De boxes Só que Entre essas edições enluvadas e boxes Vão aparecer algumas edições em estojo comum Por quê? Porque são filmes em sequência Eu tenho, por exemplo Um caso que eu vou mostrar aqui do Gremlins Saiu uma edição especial de Gremlins É a edição enluvada A comemorativa de 30º aniversário E eu tenho a continuação O Gremlins 2 Que é uma edição normal Então toda vez que tiver um box Com filmes em sequência Pode ser que alguns desses filmes em sequência Estejam em edições comuns Tá certo? Então nessa primeira fase Da minha coleção de Blu-rays Eu vou mostrar as edições enluvadas E filmes em sequência Depois Vou mostrar Os meus filmes em edição normal Tá? Depois vou mostrar os importados E numa segunda fase Eu vou mostrar os meus DVDs Ok? Tudo explicado Tudo esclarecido Vamos começar Vamos começar então Com Gremlins Deixa eu aproximar aqui A câmera Edição especial de aniversário Deixa eu aproximar um pouco mais Beleza Edição especial de aniversário Do 30º aniversário Do 30º aniversário de Gremlins Aqui O Verso da Luva Aí eu tenho a continuação Gremlins 2 A nova turma Clássicos aí dos anos 80 O pessoal curte muito Eu também curto Deixa eu só aproximar um pouco mais aqui Para ficar Mais perto Pronto E aí agora nós temos Uma edição enluvada Que muita gente quer ter E não consegue achar E quando consegue É por valores Absurdos Esqueceram de mim 1 E 2 Que para mim são os melhores Cara Isso aqui eu consegui achar Numa Saraiva Há 5 anos atrás Por R$29,90 Classicaço Titanic Todo colecionador que se preza Tem que ter Titanic na coleção Essa aqui é uma edição Dupla Não é muito caprichada Mas Tem bastante conteúdo Extra legalzinho Aí nós temos Uma edição De Em 3D De Tom Beheader A origem Pretendia recontar A origem da Lara Croft Com a Alice Evkander Tem gente que não gosta desse filme Eu até que gosto Cara Não é tão ruim Assim não É ruim Mas não é tão ruim Aí nós temos Um clássico Com Alpatino Scarface Opa Caiu aqui Calma Pronto Tá aí Agora nós vamos para 300 Com o Guerra do Banta Eu acho essa capa bem bonita Aqui o verso E aí a continuação Uma edição Enluvada 3D Com efeito holográfico De 300 Ascensão do Império Aí agora nós vamos partir Para algumas edições Cobiçadas Da Versátil Solares Primeira edição Comprei na pré-venda Então tem aí As luvinhas Fanny e Alexander As duas versões A minissérie Exibida na TV sueca E o filme Na verdade A base do filme É a minissérie Exibida na TV sueca Para quem não sabe Depois eu mostro Outra edição Versátil Que está por aqui Deixa eu mostrar logo Que é Metrópolis Essas edições Com luvas Já são Cobiçadinhas Chegou a haver Um relançamento Se não me engano Mas sem luva Aí agora nós vamos Para Que o Bill Volumes 1 e 2 Na verdade Não tem nada Especial aqui São os dois filmes Lançados Em edições individuais E reunidos aqui Nessa edição Com luva Mas não tem nada De diferente Ainda tem uma Porqueira aqui As fotos Dos dois Dos dois Estoujos aqui São as fotos Da edição Em DVD Cara Que coisa porca Agora nós vamos Para Máquina Mortífera Os quatro filmes Da série Outro clássico Policial dos anos 80 Mais policial dos anos 80 Porém Na base do humor Corra que a polícia Vem aí Essa edição Essa edição Também foi lançada Em DVD Só que no Blu-ray Tem dublagem Trilogia do Homem-Aranha A primeira trilogia Dos filmes Dirigidos pelo Sam Raimi Tobey Maguire Fazendo o papel Do Amigo da vizinhança Classicaço Classicaço Do James Stewart Meu amigo Harvey Daquela coleção De 100 anos Da Universal Studios Olha aí Coleção Mad Max E Mad Max Estrada da Fúria Aqui são os três filmes Originais Com o Mel Gibson E aqui a continuação Com o Tom Hardy E a Charlize Theron Classicaços Vou passar A mostrar A sua capa Depois Se vocês quiserem Ver o resto Vocês esperem Nos comentários Agora Vou mostrar Algo maneiro Para caramba Que é Isso aqui Isso aqui Não é muito Fácil de achar Não Cara Coleção Alien Os quatro filmes Originais Tá Esse é um box Bem bacaninha Aqui tem As duas versões De cada um Dos quatro filmes Então Além de ter um disco Com conteúdo extra Cara Esse aqui É um negócio Bacana Olha só Os desenhos Doidos Que tem aqui O cara O Designer Do Dos conceitos Aqui Do Alien Era um doido De pedra Também E aí Lógico que eu tenho Que ter A continuação Que são As continuações Que vieram mais recentes Que é o Prometheus E o Alien O Alien Covenant Eu comprei Essa edição Aqui Porque é a única Que vinha Com o disco De extra E Alien Covenant Foi lançado Desse jeito Mesmo Eu acho Um barato Essa edição A luva Dela tem Esse efeito Holográfico Mentalizado Fica bem bacana Bem interessante Assim na câmera Parece até um efeito Meio de água Bem bonito Isso aqui Eu gosto Do Prometheus Eu vou dizer também Que gosto um pouco Do Covenant Só que Reconheço Que o Covenant Ele é Inferior ao Prometheus Que já não é grande Coisa Deixa eu ver Quanto tempo Eu tenho de vídeo Opa Eu vou mostrar Só mais Uma trilogia E aí Vou parar Que eu quero tentar Fazer vídeo De no máximo 15 minutos 15 minutos Cada vídeo Tá bom assim Pra vocês 15 minutos Então vamos continuar Até dar 15 minutos Então vamos continuar Com isso aqui Isso aqui É um item Que muita gente quer De volta Para o futuro A trilogia Com um disco De extras Isso aqui É um item Que não é muito Fácil de achar Também é muito difícil Mas não é muito fácil Isso aqui eu comprei Na época do lançamento Comprei no Mercado Livre É bem bacana É bem bacana O disco de extras Então tem um monte De conteúdo legal Agora a gente vai Para a macacada O planeta dos macacos O original O primeiro Dos cinco filmes Originais Os outros quatro Eu tenho em DVD Mas eu também queria Ter os outros quatro Em Blu-ray Mas isso vai ser Uma tarefa ingrata Eu sei Mas pelo menos O primeiro Aço eu tenho E aí continuando A macacada Eu tenho A versão Do Tim Burton Que muita gente Não gosta Eu particularmente Gosto E aí Depois da mal fadada A versão do Tim Burton Veio A trilogia Mais recente Que todo mundo Se amarra Porque o Andy Serkis Fenomenal No papel de Cisa Então aqui a trilogia Planeta dos macacos A origem Depois vem Planeta dos macacos O confronto Eu adoro A capa dessa luva E caiu de novo Mas assim Eu adoro A capa dessa luva Cara Olha só que coisa É muito Muito maneira Muito maneira E o terceiro filme Que completou a trilogia É um final polêmico Diga-se de passagem Planeta dos macacos A guerra Então tá bom gente Estamos chegando em 15 minutos Falta eu mostrar Aqueles ali Vou acabar aqui Por enquanto E já volto mostrando Esses filmes ali E assim Fechando O primeiro nicho Das minhas estantes Valeu? Então Até daqui a pouco